Bom rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeozão e mano, vamos falar sobre um assunto polêmico. Todo mundo me perguntou como que é pra comprar moto em leilão e etc e tal. Então, eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês, mais ou menos como que é feita uma compra aí no leilão. Então, certo? Só que essa... Por que que é polêmico? Porque as S1000 2020 saíram rapaziada aí pros leilões, né? É como vocês sabem, por causa do coronavírus elas não estavam indo pro leilão e agora elas já estão. Então, elas saíram aí pros leilões da vida e vocês vão acompanhar tudo aqui pra vocês verem os absurdos de preços que os pessoais estão pagando. Até em S1000 2015, mano, tá saindo mais de 50 mil reais e eu acho que o pessoal tem um pouquinho de retardadice. Porque não é possível que seja tão burro de pagar todo esse valor, certo? Mas vamos lá, vou mostrar pra vocês aí como que tá a situação. E mano, tem gente que tá, ó, tomando no brioco, viu? Mas os caras são loucos. Eu acho que tem empolgação na hora do momento ali de comprar em leilão. E vocês vão acompanhar tudo aí pra vocês verem a loucura que o pessoal tá fazendo. Como que vamos? Bora mostrar pra vocês aqui, abrir o site de leilão pra vocês verem as doideiras que estão acontecendo nesse mundo de leilão. Bom rapaziada, bora. Já tô aqui com umas páginas de leilão abertas. E mano, vamos começar primeiro por pessoas sensatas. Primeira pessoa sensata comprou uma S1000 por 52.800, S1000 2020, no leilão. Vou colocar as fotos aí pra vocês darem uma olhada. É, infelizmente eu não consegui filmar essa tela porque ela já saiu do ar. Ou seja, ela fica alguns dias no ar do leilão do Sodré Sedó, ó, do leilão Sodré, Sodré Santoro. Fica alguns dias no ar lá e depois de alguns dias ela sai. Então, foi vendido por 52.000 e ela saiu já da listinha lá. Mas, olha só que interessante. Esse cara que comprou essa moto, ele já está vendendo essa moto. Então, bora aqui. Vamos lá. Certo? Como vocês viram aí, ele já está vendendo a moto, né? Aqui tem várias abas de S1000 2020 aí à venda e outras motos também que eu tava olhando, tava acompanhando. Mas vamos lá. Essa daqui é uma S1000 2020. Como vocês viram nas fotos anteriores, é a mesma foto do leilão. Essa moto aqui, ela quebrou só a aranha. Essa daqui é a aranha, ó. E, essa daí, pelo que parece, pelo menos era fácil de arrumar. Então, se você paga, ele pagou 52.000. Vocês viram aí na mão, ou seja, agora ele tá pedindo 67.000, ou seja, ele tá ganhando 15.000 em cima da moto. Pra ele, tá bom. Mas é difícil ele vender. Enfim. Só louco no leilão que paga tudo isso na moto. Uma tubada 92. Aí você vai pagar tudo isso e eu não pago. Não sou louco. Mas até que não tá feia a situação dessa moto, tá boa. Bom, vamos lá, o que ele vem? Tá vendendo essa daí. Pelo jeito a aranha quebrou aqui só no suporte dela. Dá pra fazer uma soldinha, colocar no lugar e depois repintar todas as laterais. Acredito eu que a pintura fique melhor do que a pintura original da BMW, que é um lixo pra mim, pelo menos. Então tá. Temos essa S1000 aqui que foi vendida por 52.000. Vocês viram aí no leilão. Ok. Aí vamos pras outras, né rapaziada. Essa daqui, ela tá em leilão ainda. Então os lanches atuais agora dela aí é de 13.200. Né? E ela vai sair no leilão dia 24, ó. Dia 24 do 8 às 11 horas. Vamos ver até quantos mil que ela vai sair até lá. Mas vamos ver como que tá o leilão aí dos outros. Ó, só que essa daqui já tá pior, rapaziada. Porque ela tem aqui, ó. Painel quebrado. Imagine quanto que deve ser um painel desse pra comprar. Primeiro que não acha, né? Ó, a bengala tá comida aqui. É, a lateral aqui tá de boa, dá pra pintar e tal. Essa rabitinha aqui, ó, já não tem. Esse lado aqui tá bom. Não precisa pintar. Mas essa rabitinha aqui não tem, ó. Que foi onde afetou no acidente. E pelo jeito, parece que quebrou ali também. Ah, essa daqui é do Renan. Ah, é isso mesmo. E é do Renan. Tá faltando coisinha aqui, ó. Essa moto aqui tem 50km, rapaziada. Foi a que caiu no mato lá. Eu vou mostrar pra vocês o vídeo dele aí. Vou colocar no coisa. Mas é ela mesmo, ó. Quebrou a roda. É a do Renan mesmo. Essa moto aqui tem 50km, rapaziada. Vocês acreditam? Tá novinha. Mas os caras aqui, ó. Os caras foram safados, ó. Os caras já arrancou o retrovisor do lado de cá e as carenagens. Porque isso aqui tinha. No vídeo lá, arrancando do mato, dá pra ver que tinha. Então os caras foram safados. Arrancou. Ou quebrou, será? Não sei. Vou olhar o vídeo. Não, enfim. Essa moto aqui tem 50km. Mas aqui você tem que comprar a roda. Essa roda, você não vai achar. Já vai pagar uma paulada. Esse migdão aqui entrou pra frente. Tem que comprar a lateral de lá de lá. Essa rabitinha aqui. O suporte dos piscas. Cara, pra arrumar essa moto aqui, ó. No mínimo, no mínimo. 25 mil reais. Importando da gringa. Da gringa, ó. O botão aqui também, ó. Tem que trocar. Além de fazer alinhamento. Alinhamento de chassi, etc. Importando da gringa vai ser isso. E, ó. Tem que trocar o disco de freio. Também foi pro saco. Ou seja, o cara tá fudido. Se o cara me pagar 60 mil reais nessa moto aqui, o cara é um trouxa. Que ela vem com média monta. Aí você vai lá, vai pagar 60 mil reais numa moto. Essa aqui vai gastar... 60 não, né? Tá saindo por 67 mil a maioria. Aí você vai pagar 70 mil reais. Vai gastar 25. Ainda mais fácil lá e comprar um. Enfim. Mas essa aqui ainda vai pra leilão. Dia 24. Mas vamos lá. Rapaziada, tem essa daqui, ó. Que é a cinza. Nossa. Pior que eu conheço. Doido que comprou essa moto aqui. Ele pagou 63 mil e 800. Só que tem mais de 5% de lances do leiloeiro. Ou seja, ela saiu por 66 e 990 pra ele. Só que, cara. Essa moto aqui tá fácil de arrumar. Não tá difícil. Ele achou o antigo dono. O antigo dono tem essa carinagem lateral aqui, ó. Que tá um pouquinho ralada. Aí o antigo dono vai vender pra ele lá. Porque o leilão não levou no dia lá. E ficou lá, então. Ficou, já era. Mas, ó. Do lado esquerdo tá filezinha. Não tem nenhum detalhe. Nem manete de embreagem quebrou. Que é bem sensível, né. E o lado direito. Aqui, ó. O retrovisor parece que tá caído. Essa parte aqui da rabeta tá faltando. Mas não quebrou. Pisca já, ó. Tem um raladinho de leve no escapamento. Ó. O lado esquerdo dela tá bem bonzinho. O lado direito já tem tipo uns detalhes aqui na tampa. Essa lateral, spoiler aqui, tá de baixo. Tá estragado. Esse daqui é a parte de cima dela aqui, pretinha. Ainda bem que tem. Então vai ser só comprar essa lateral aqui. Refazer o chassi, né. Pintar de pintura aqui do chassi. Pintura daqui. Pintura daqui. Mas, cara. Se ele comprasse a lateralzinha lá do ex-dono aí. Vai gastar uns mil conto. Ela saiu por 67,900. 69,900? Ou 66,900? 66,900. Deixa eu ver aqui. É. 66,900. Essa moto aqui, acho que pra finalizar ela assim. Pra deixar ela filezinha, rapaziada. Gasta mais uns mil e pouquinho aqui de chassi. Mais pintura aqui de carenagem e tal. Cara, essa moto aqui ainda vai ser por uns 72,000. Aí mais regularização do Inmetro lá. E ela tem 1,500 quilômetros. Ou seja, então ainda é uma moto que vale a pena. Porque vai tá... 92,000 aí. Vai tá 20 e poucos por cento abaixo da tabela FIP. E como vai ser pra uso pessoal. Aí vale a pena. Mas se for pra você ganhar dinheiro, você não ganha. Você só perde, né. Mas tá aí, ó. Tá filezinha e tal. Parece que o farol dela tá pra dentro aqui. Pelo menos o menino foi lá olhar. Parece que tá pra dentro. Aí vai ter que comprar um retrovisor, né. Tem que ver aqui se dá pra soldar. Se tiver como soldar, faz uma solda do homínio aqui por dentro. Não tiver quebrado o vidro. Mas enfim. Mas a roda tá boa. Suspensão não ralou. Então não tá feia essa situação dessa moto aqui. Mas, mano. Mesmo assim. Eu acho muito caro pagar 63,000 nessa moto. O máximo tinha que ser 55,000 por aí. Pra você tá, tipo, com uma vantagem de 25,000 em cima da moto. Mas ok. Vamos lá pra outra. Essa daqui eu vou colocar o bolão pra vocês aí. Do que tá acontecendo de leilão dela. Vou colocar pra vocês aí. Pra vocês verem. Essa daqui é uma S1000RR 2020. Uma S1000RR 2020. E tá aí, ó. Tá com raladinho na lateral do escapamento. Não sei o que. Um monte de coisa. E essa aqui eu conheço o antigo dono também. Quebrou o retrovisor. Mas essa aqui tem muito pouco detalhe. Só que como ela comeu o chassi. E o escapamento já era EPT. O lance dela aí saiu por 67 mil reais. 67 mil mais 5%, 70 mil e 350, como vocês viram aí no bate-bate aí. E aqui? Aqui você vai ter que comprar um retrovisor, porque esse aqui já era, né? Quebrou o vidro aqui. Vai ter que comprar um semiguidão. Manete de freio. Manete de freio. Dá pra arrumar ainda. Essas laterais aqui dá pra arrumar. Dá pra mandar pintar tudo. E deixar filezinho zerado. Essa moto aqui era uma moto que eu compraria pra ficar pra mim pra uso. Tipo, 20 mil reais a menos da tabela, né? Gastava mais, tipo, uns 2 contos. Não, tem esse semiguidão, né? Esse semiguidão já é mais caro. Aí vamos dizer que gastasse uns 4 contos aqui, ó. Pra mandar pintar essa lateral do lado direito. Colocar um escapamento ao full esportivo. Foda-se, original. E comprar um retrovisor na gringa. O retrovisor disso aqui na gringa, você vai pagar uns 1.500, 1.000 e pouco. Pra mandar vir. Que não é barato ainda. Mas, enfim, é isso. Ela tinha slider, mas, mano... É slider vagabundo, né, mano? Eu não gosto. Procton. Ele quebra o parafuso de vez que segurar a pancada. E ele caiu escorregando. Não era pra acontecer isso. Painel não quebrou. Aranha não quebrou. Tá filezinho. Essa moto aqui tá filezinho. Vamos fazer isso aqui, ó. Era pelúcio de pegar. Só trocar o semiguidão. Ou, às vezes, até alinhar. Não sei. Mandar fazer pontinha do manete. E, mano, ficava zero. Zero bala. Até o retrovisor, talvez, dava pra soldar aqui. E mandar colocar um... Um espelhinho novo aqui. Só pra usar, né? Até começar a aparecer um retrovisor mais barato na gringa aí. Que como o moto é lançamento, ainda as peças estão muito caras. Aí você tem que esperar um pouco, né? Mas é isso. Saiu por 70 mil reais. Mas vamos lá. Vamos falar de... Bucha. Mano, vocês conhecem essa moto aqui, ó. Mais mil vermelha. Que pegou fogo. Era de mulher. Depois pintou de azul e rosa e verde. Mano, lixo essa moto. É lixo. E, meu... Vendeu por 45 mil reais, véi. 2016. Tem várias aí na internet por 55 mil, 52. E sabe o que é pior? Vamos lá. Eu conheço de moto, tá? Ela deu uma quedinha aqui, tá? Arranhou o chassi PT. Beleza. Tá. A tampa do motor aqui. E tal. Mas... Vamos lá, ó. Pisca da S1000. Se pisca que é da S1000 antiga. Não é das novas. Essa aqui foi trocada. Suspensão, rapaziada. Olhem bem aqui nessa suspensão, ó. Suspensão aqui não é eletrônica. 2016 é a suspensão eletrônica. O moto tem 13 mil quilômetros, mais 50 mil horas de corde giro. Essa suspensão aqui, rapaziada, é a suspensão da 2010, 2011. Ela não é eletrônica. Então, isso daqui é bucha, né? Pra vocês verem aí. Só que o cara gasta 10 mil reais. Em duas bengalas dessa aqui, eletrônica. Comprada lá na gringa, né? Aí os manetes originais que eu não tenho mais também tem que colocar. Você é louca. Essa aqui, ó. Paula. Paula KM, parabéns. Você é uma anta. Anta. 47.880. 45.600 é o lance. Mais 5%. Saiu por 47.880. Parabéns, Paula. Se fodeu. Agora você tem que pegar e comprar uma suspensão eletrônica pra colocar nela. Também, além disso, reformar, né? Que tem um saladinho aqui, beleza. O pézinho de câmbio. Uns negocinhos besta aí. Mas, você se fodeu. Daria muito bem pra você comprar uma moto. Uma moto dessa na rua, né? E mais barato. Porque ainda vai ficar com média monta aí no documento. Aí vamos lá. Ducati Panigale V4. 19,19. Saiu por 46.500. Mano, essa moto eu queria demais, rapaziada. Só que eu tava duro. Eu não tinha esse valor total. Acompanhei até 35.000. Mas esse valor aí eu já não tinha mais. Essa moto eu queria. Porque aqui... Vamos abrir a foto maior. Ela tinha que pintar, né? Lateral do lado de cá. Tinha que pintar. Esse lado de cá também. Mas... Aí aqui comprar a pedaleira. Pintar a balança. Manete de... De embreagem. Mas aqui, ó. Aí tinha que desmontar também. Fazer chassi. Farol dela ainda tava intacto. Ainda. Farol dela tava intacto. Teria que comprar a bolinha de cima. Painel. Tava sem painel. Quebrou. Eu conheço o antigo da nossa moto também. E a aranha nova. Aqui, ó. Eu procurei na gringa aí. Gastava uns 10.000. Ou seja, uma moto dessa aqui. 55.000 reais. E ela vale 105.000 reais. Aí sim. Aí sim. Aqui eu ia pra cima. Porque você ia ter... Mais de 40% aí de... Desvalorização na moto. Ia ter uma motinha reformadinha, né? Mas você ia ter 40% de ganho aí. Vamos dizer assim. Em cima da moto. É claro que na hora de vender... Uma moto com média monta. Você vai perder dinheiro, né? Mas pelo menos você teria 40% de lucro aqui. Que você usaria essa moto, né? Eu colocaria essa moto pra eu rodar. Eu rodaria ela aí um ano por aí. E depois vendia. E com certeza eu conseguiria pegar 60.000 reais nela. Até 70.000 reais com média monta. Ainda conseguiria pegar. Mesmo... Porque ela é 105.000 reais. Então ela é bem cara. Vai ser a louco. Essa moto aqui é muito da hora. Eu não fui mesmo que eu tô sem dinheiro, mano. Porque se eu tivesse, eu tinha ido. Como eu tô fazendo a reforma da casa da minha mãe. Tô gastando uma graninha lá. Tô sem. Aí, ó. Aqui tá filezinho. Tá filezinho. Aqui teria que trocar esse guidão esquerdo. Mas de boa. Guidão direito tá bom. Aqui teria que trocar a aranha. Vamos colocar uma aranha nova. Painel novo. E essa frontal aqui. Eu pesquisei no ebay. Dava uns 6.000 reais. A frontal. A aranha. E mais outros negocinhos. Só o painel que eu não tinha achado. Mas aí o painel dá pra achar mais pra frente. Aí vi uma Daytoninha. A Daytoninha vendeu por 21.000. Com tudo que vai gastar aí. Eu acho que já não compensa também. Porque você acha essa Daytoninha por 30.000. E andar com motos de média moto por 30.000. Aqui nessa Daytoninha aqui, ó. Aqui é comprar rabeta. Mandar pintar essa lateral. Comprar os dois retrovisores que quebraram. Bolha nova. Semiguidão tá torto. Aqui também. Semiguidão tá torto. Pesinho de guidão. Bom, aqui eu acho que você gastaria aí, ó. No mínimo, no mínimo, uns 7.000 reais. Então essa moto aqui ficaria por 28.000. Mas a moto vale 32.000, 34.000. E você não tá ganhando nada. Você tá sabendo se fudendo. Mas... E lembrando que o cara ainda paga mais 5% de lança. Ou seja, ele pagou 22.000. Nela. Caro, né? Eu achei. CBR 1000. 30.000 reais. 30.400. Não tem as duas... Ah, tem uma lateral aqui, ó. Mas a lateral do lado de cá não tem. Semiguidão tá fudido. Tampa de motor. Quadro. Cara, aqui, ó. Mesmo tendo essa lateral do lado de cá. Então, para retrovisor. Essa frontal. Ah, cara, aqui gasta mais de 10.000 fácil. Essa moto aqui você encontra por 42.000 reais. Compensa, não. Mas os caras empolgados, velho. Olha o vareto, ó. Até o vareto do câmbio de marcha entortou. Os caras empolgados, meu. Não sei o que os caras tem na cabeça de pagar tudo isso na moto. 30.000 reais. Eu tava acompanhando essa moto aqui até uns 20.000. Uns 20.000 eu ia pra cima dela. Mas que isso eu não vou, não. Mas é isso. Essa Ducati aqui foi a única que eu vi até agora que valeu a pena. Essa eu queria muito ter ele pra cima dela, velho. Mas por que que a galera não vai muito pra cima? Porque a galera tem medo de achar peça, né? Aí como eu já tinha olhado no Ebay as peças. Cê é louco. Dava pra ser feliz com essa moto aqui. Por 55.000 se deixava ela zero. Tipo. Não, pior que é 41.000. Eu esqueci do 5%. 46.500 mais 5% dá 48.825. Ixi, ia sair por 60.000 essa moto. Mas mesmo assim. Ainda é 40.000 reais a menos do que o valor dela. Aí vale a pena. Pessoa andando de V4 é um tap. Cê é louco, cuzão. Mas é isso, rapaziada. E aí, ó. O cara tá aí, ó. Tá vendendo. 67.000 reais. Aquela que ele pagou 52.000 e pouco que ele tá vendendo. Certo? Cês viram aí como que é pra fazer uma compra? Aí o que que acontece? Depois que você fez aquele lance ali. E você finalizou. Ela foi dada como vendida. Você vai e paga o boleto, né? O boleto é no valor do... O valor que você fechou ali. Mais do 5%, né? Do leiloeiro. E aí você pega e espera uma liberação deles pra você ir buscar a moto no pátio, né? Aí você vem com o carro. Ele joga a moto em cima do carro. Traz toda a documentação. Nota fiscal, etc. Aí depois que você fez tudo isso. Você vai fazer a reforma da sua moto. Você pega a nota fiscal de pintura. Você pega a nota fiscal de todas as peças que você comprou. Depois que você fez tudo isso, aí você vai no Inmetro, regulariza ela e pega a liberação de rodagem. Porque ela vem bloqueada. Você não pode rodar com ela enquanto você não tiver a liberação de rodagem. Certo? Então, mas é isso. É nóis. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí embaixo o que vocês acharam desses caras doidos que tem por aí. Mas ali, ó. Aquela S1000 2020 deveria sair pelo valor daquela Ducati, cara. Quarenta e seis, quarenta e sete, cinquenta, até cinquenta e cinco mil era válido. Mas, porra, mano. Sessenta e sete mil, setenta mil reais numa moto. Batida, média, monta. Os caras são muito loucos, velho. Muito louco mesmo. Mas fazer o quê? Faz parte, certo? Então é isso. É nóis. Tamo junto. Aquele abraço e fui. Vocês viram aí como que é pra fazer uma compra? Aí, o que que acontece? Depois que você fez aquele lance ali e você finalizou, ela foi dada como vendida. Você vai e paga o boleto, né? O boleto é no valor do... O valor que você fechou ali, mais os cinco por cento, né? Do leiloeiro. E aí você pega e espera uma liberação deles pra você ir buscar a moto no pátio, né? Aí você vem com o carro, ele joga a moto em cima do carro, traz toda a documentação, nota fiscal, etc. Aí depois que você fez tudo isso, você vai fazer a reforma da sua moto. Você pega a nota fiscal de pintura, você pega a nota fiscal de todas as peças que você comprou. Depois que você fez tudo isso, aí você vai no Inmetro, regulariza ela e pega a liberação de rodagem, porque ela vem bloqueada. Você não pode rodar com ela enquanto você não tiver a liberação de rodagem. Certo? Então, mas é isso. É nóis. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí embaixo o que vocês acharam desses caras doidos que tem por aí. Mas, ali ó. Aquela S1000 2020 deveria sair pelo valor daquela Ducati, cara. 46, 47, 50, até 55 mil era válido. Mas, porra, mano, 67 mil, 70 mil reais numa moto. Batida, média, monta. Os caras são muito loucos, velho. Muito louco mesmo. Mas fazer o que? Faz parte, certo? Então é isso. É nóis. Tamo junto. Aquele abraço e fui. 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 Amém.